Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Henrique Sousa, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo desse me surpreender que vocês gostam, que eu já trouxe aqui de novo, que eu comprei pacote e gastei mais de 100 reais. E hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma primeira reforma assim na nossa casa, porque a gente já fez a missão de se casar. E a gente está fazendo agora a missão para ter neném, que é a missão 2,5 e meio. Aí precisa ter uma casa bonita para ter um neném. Então já me sigam no meu Instagram, que é arroba e dizquinho, no meu Twitter, que é arroba e dizadela rancinho. E também tem o e-mail de contato que está aparecendo aqui na tela. E também está aqui na descrição, junto com os links de todas as minhas redes sociais. Então vão aqui na descrição, tá? Aqui, né, a gente está no nível 8, quase indo para o nível 9. A gente está VIP 4 ainda, a gente está com muito dinheiro. E eu gastei um pouco de peve, né, porque é aqui. Aqui apareceu uma missão, se eu queria fazer, que é esse de saci ligado. Ah, o que eu vou fazer? Porque eu já comprei coisa, eu quero comprar coisa, para eu ter coisa na minha nuvem aqui. Aí eu já comprei aqui, aí o Jardinha tem algumas coisas e a gente já está em 18% da missão. Aqui, a gente já fez também, está fazendo já a 2,5 mil, aqui está na metade. Já coloquei aqui para tomar uma dose de café. Aí pediu para eu aumentar um cômodo, eu construí um. Eu construí esse, que vai ser para beber, mas a gente vai arrumar isso. Aqui, então, vamos logo aqui no parque, porque lá no parque é quem... É o homem que está fazendo a missão do saci. E agora eu estou com 6 sims. Olha, já subi de nível, nível 9. Aqui, continuando, eu estou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sims, né? São, que completei, agora assisti a Doutor Beso. Coloca para assistir. Por enquanto que ela está assistindo, vamos recolher a recompensa aqui da cidade, para a gente poder reformar a casa dela. Aqui está uma bagunça de prato, eu vou botar... Bota logo ele para lavar. Bota ele aqui para lavar. Aqui, no quarto. Sai guardando essas coisas. Essas coisas velhas. Eu não sei se eu vou, assim, aumentar cômodo, tirar cômodo, mas eu acho que nesse quarto aqui... Então, a gente vai separar. Então, vamos fazer o quê? Ah, é porque a... Quem é que a mulher está usando a televisão? Deixa eu cancelar aqui, então. Vem para cá, para fora. Aqui, vamos começar, então, pelo banheiro. O banheiro, acho que eu só vou aumentar para cá. Até porque a gente tem que ter uma banheira, porque o recém-nascido só toma banho de banheira, né? Mas só toma banho de banheira quando for a missão da babá. Ou não? Acho que não, não sei nem o que eu estou falando. Então, vamos aqui, né? Já guarda. Guarda, guarda, guarda. Aqui no banheiro. Vamos ver o banheiro que a gente tem esse molho, né? Que a gente comprou. Aqui, vamos colocar o quê? Coloca esse chuveiro cinza. Coloca aqui... Na frente. Agora, coloca o quê? Uma banheira, né? Bota a banheira aqui. Agora, bota um vaso sanitário. Cadê o vaso? Coloca esse assim, branco. Coloca aqui essa coisa agora, pia azul. Vou ter que colocar uma luminária, né? Para aceder a luz. Cadê a iluminação? Não, essa iluminação não vai combinar não, porque as coisas tudo claras, viu? O negócio dessa mamota? Bota esse. Que é a mais feia que tem, é a mais peba. Eu vou colocar. Pronto, aqui já está pronto. Deixar assim. Está feio, né? Mas fazer o quê, né? Então, vamos já tirar um pouco do cômodo aqui da sala, porque como vai ser só o cômodo da sala, né? Aqui, eu puxo aqui para frente. Para eu colocar a cozinha e uma sala de jantar. Acho que eu vou puxar mais para cá, né? Pronto, puxei. Deixa eu ver. Deve estar feio, né? É, tá. Mas vai ficar assim. Agora... Ai, não. Vizinho não. Calma. Aqui, puxa as coisas daqui para cá. Vai ficar bem apertado, mas só que é por enquanto. Coloca... Não, a pia tem que ser aqui, porque eu vou puxar... Colocar uma bancada daquela aqui. Coloco a geladeira aqui. Ai, esse daqui. Eu coloco aqui. Levanta! Vem para cá, para fora. Aí, eu pego essa cadeira. Coloco aqui. Ah, não tem como eu multiplicar a cadeira, não. Então, eu vou ter que comprar outra. Porque eu vou colocar as cadeiras tudo igual. Coloca essa branca. Não, essa branca está muito furada. Coloca outra. Coloca essa daqui. É a dobrável. Coloca aqui quatro. Porque aí dá para quem for comer entrar aqui na mesa. Aqui. Pronto. Agora... A casa está feia. Está simples. Está com um móvel. Peba. É porque assim. A gente está iniciando. A gente não precisa estar em uma casa tão grande, né? Depois, a longo tempo, a gente vai melhorando, né? Pronto. Coloquei. Está bem feio, né? Mas vai ficar assim. Agora, a porta. Coloca uma porta dupla aqui, né? Pronto. Agora, arruma aqui essa televisão. Bota o sofá aqui. Cadê a sala de estar? Coloca outro desse aqui. E outro aqui. Não está muito feio, não. Para uma casa com nível nove, não. Agora, vamos na sala de estar de novo. Para a gente colocar uma... Uma estante. Coloca essa. E colocar uma... Não, mesa. Ah, mesa não vai ter como colocar, não. Tira esse prato de comida e coloca aqui no canto. Pronto. Agora, vamos lá para o quarto. No quarto, a cama. Coloca essa cama do minhoco. Coloca para cá. Agora. Puxa mais uma porta dessa. Não tem nada combinando com nada. Mas eu só vim trazer mesmo para vocês ficarem atualizados no que eu estou fazendo aqui na... Na nossa série, né? De ter sido em surpreendido. Aqui no quarto do bebê, por enquanto, eu não vou colocar nada, né? Porque... É... Vai pedir ainda pouco para as coisas. E já vai colocando ela para completar a missão do... A tarefa, né? Que está pedindo. Que é assistir a Doutor Bezos. Vai. Aqui vamos... Arrumar um piso. Para a cozinha. Eu quero colocar a mesma do quarto do bebê. Que eu gosto dessa coisa de madeira. Cadê? Aqui. Acho que eu vou padronizar. Vou colocar tudo aqui. Porque senão fica muito macacaiado. Mas não está combinando nada, né? Está casa feia. Ai, não. Assim não está muito feia, não. Agora vamos ver a parede. Acho que eu vou colocar a branca. Para combinar, né? A branca aqui já está. Coloca aqui. Aqui. E aqui. Agora vamos colocar a luminária. Coloca uma dessa aqui. Coloca outra, porque a gente é assim. Coloca outra aqui. Aqui já tem uma pequena. E aqui no quarto do bebê coloca essa. Vamos ver como está a nossa casa. Cadê? Está feia do mesmo jeito. Mas já dá para fazer alguma coisa. Agora vamos fazer o quê? Vamos ver a parede externa. Quero um... Bota essa. Ah, o telhado. Você já vai estar trocando tudo assim. Telhado. Bota o marrom. Essa porta. Troca essa porta. Coloca uma mais bonita. Que acho que não vai ter, né? Não, bota essa de carvalho, que essa é bonita. Coloca. Agora vamos tirar essa janela e colocar uma janela mais bonitinha, né? Para decorar aqui do lado de fora. Janelas. Janelas. Coloca essa. Coloca essa aqui. Coloca aqui. Coloca outra. Não vai combinar não. Vai ficar... Sem estar igual, né? Então coloca uma dessa sim. Ah, ficou pior, né? Ficou pior. Agora, peraí. Vamos colocar essa aqui. Só para dar uma decorada. Um movimento aqui. Está feio do mesmo jeito. Tira essa rosa aqui. Que eu coloquei só por causa da... Da missão. Que pediu para colocar duas rosas. Eu coloquei aqui. Não é essa. Ai, está dando umas travadas. Pronto. Ai, está bem feinha, né? A casa. Mas já dá para fazer alguma coisa, né? Está bem apertada, né? Depois a gente arruma. Depois, depois, depois a gente arruma. Coloca uma casa bem grandona. O compra já feita. Porque pelo menos não gasta tempo. Aqui já estão fazendo a missão. Lá do... Do Saci, né? Para agiteir mais algumas coisas aqui na nossa nuvem. E vamos ver aqui o que a gente pode comprar de novo. Nada, né? Só para dar uma olhada, né? Assim. Só para dar uma olhada. A gente não vai comprar nada, mas vamos dar uma olhada. Eu queria essa roupa. Mas sem simola. Ou simola não. Sem peve, né? É muito caro. Até que isso aqui é bonitinho, né? Essa também é bonita, mas só vem uma, né? Só vem uma. Acho que só dá para usar o traje inteiro. Não dá para, assim, ou separar o cabelo com a roupa, não. Por enquanto, acho que a casa da gente vai ficando assim, né? Tá, Fê? Porque eu não sou arquiteta. Então, gente. Acho que por enquanto vai ficando assim, né? Que a primeira reforma só foi para trazer mesmo esse episódio, para vocês verem o progresso que a gente está, para ver se a gente comprou mais alguma coisa e que nível está, para vocês irem acompanhando aqui, pouquinho em pouquinho, o que eu estou fazendo, né? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse, eu gostei. Compartilhe com os amigos que gostam muito desse McPlay. Diga alguma coisa aqui para a gente comprar na série. Alguma coisa para a gente fazer. Alguma história para a gente fazer. Me siga no meu Instagram, que é arroba e tisquinho. No meu Twitter, que é arroba e tis delanquinho. Tem um e-mail de contato aqui, se você é uma empresa e quer conversar comigo, para fazer alguma parceria. Comentem muito aqui, vão lá, curtam a minha história do Instagram. Comentem jogos aqui para a gente jogar pela primeira vez. Comentem coisas para a gente comprar, coisas assim, para a gente concluir aqui a emissão, para a gente fazer. Então, até o próximo vídeo. Tchau!